Iniciamos a nossa quarta semana da disciplina TCC1, que vai do dia 1 de abril até o dia 5 de abril. E agora vamos explicitar como desenvolveremos a programação nessa semana. Bem, quais são os nossos objetivos de aprendizagem? Um deles é utilizar a técnica de fichamento bibliográfico e temático na leitura dos textos selecionados para a construção do referencial teórico. Utilizar adequadamente as normas da ABNT e aí focando a 10.520 barra 2023 no referencial teórico. E por fim, espera-se que vocês elaborem o referencial teórico utilizando-se das referências bibliográficas que passaram por síntese e análises e que foram documentadas por meio de fichamentos. No referencial teórico, para se constituir, é necessário todo esse processo de leitura, de fichamento, de documentação das leituras, de interpretação, que tem a ver com o seu objeto, com o seu problema de pesquisa. Nesta quarta semana, veremos aí de forma detalhada o referencial teórico, com o embasamento teórico, revisão de literatura. Retomaremos a norma da ABNT 10.520 barra 2023 e também retomaremos as técnicas de fichamentos. As atividades da semana são o vídeo de apresentação da programação, três vídeo-aulas, teremos no dia 6 uma avaliação presencial com os conteúdos vistos até agora, tem os textos para leitura, que é condição para consolidar os processos de aprendizagem e teremos material complementar. Além disso, a orientação para a elaboração do projeto de pesquisa está sendo também feita aí todas as semanas com o orientador e co-orientador. Enquanto instrumento de avaliação dessa semana, da quarta semana, utilizaremos a avaliação presencial, tá? Ela será realizada dia 6, com os tutores em seus locais e em seus polos. Aqui estão algumas das referências que utilizamos para a produção das vídeo-aulas e desejamos a todos e todas um bom aproveitamento.